Quanta saudade Mães de infância, rancho e banjo Por trás do sol existe um campo Que me separa do chegar ao meu horizonte Lá as pessoas andam cantando Loucas histórias do velho homem do folk Mães de infância Pra saber que a resposta vem com o vento Pra saber que a resposta vem com o vento Quanta saudade vou deixando Sonhos de infância, rancho e banjo Por trás do sol existe um campo Que me separa do chegar ao meu horizonte Lá as pessoas andam cantando Loucas histórias do velho homem do folk Oh, 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 oh Pra saber que a resposta vem com o vento Pra saber que a resposta vem com o vento Pra saber que a resposta vem Pra saber que a resposta vem com o vento